Oi gente, tudo bem com vocês? Pra você que tá chegando agora e ainda não me conhece, muito prazer, eu me chamo Kelly Aoki, seja muito bem-vindo ao meu canal. Vou pedir a você que se inscreva nesse canal, deixa teu like, deixa teu comentário, aciona esse sininho aqui pra você receber todas as notificações dos vídeos novos que eu fizer, tá bom? E também não esquece, quando você acionar, clica em todas, porque daí você vai ser notificado de todos os vídeos novos que eu fizer, tá bom? E não vai precisar procurar nada, tá bom? Esse canal eu criei pra quê? Para as mulheres, para empoderar as mulheres, para abrir os olhos das mulheres, para pôr pra fora, sabe? A rainha que tá aí dormindo dentro dela, sabe? Mostrar pra esse mundão do meu Deus aqui, pra quê que você veio, pra quê que você nasceu bonita, entendeu? E muitas vezes você tá aí encolhidinha, sabe? Guardando aí aquela coisa maravilhosa que você é. E vem pra esse canal aqui que a gente vai pôr toda essa majestade pra fora, tá bom? Então, muito obrigada a todos vocês e a você que já é um inscrito, que Deus te abençoe muito, 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 muito obrigada. E vou pedir a vocês que, por favor, assim que vocês assistirem o vídeo, deixa o teu like, deixa o teu comentário, que é extremamente importante pra mim. Muito obrigada a todos vocês que têm me mandado e-mail, que têm me mandado mensagem no Messenger, no Instagram, tá bom, gente? Eu tenho, a minha filha criou um canalzinho lá pra mim no TikTok, mas eu confesso que eu nunca mexi ali, mas eu vou estar mexendo e daí eu já vou fazer toda ali aquela listinha dos lugares onde eu vou estar. Pra vocês me seguirem e a gente, vamos aí, vamos aparecer nesse mundo onde, meu Deus, é ou não é, gente? Então, desde já, muito obrigada a todos os inscritos, tá bom, gente? Muito obrigada mesmo. Bom, e o tema de hoje é Nudes. Antes de eu começar, que eu sei que tem homem me assistindo, né? Eu sei que vocês estão me assistindo, eu sei, eu sei, sei de tudo. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Primeiramente, nossa, gratidão, porque esses dias, sabe, eu tava dormindo e aí eu acordei assim de manhã, sabe? Olhei aquele céu lindo lá fora, azul, sabe? Os passarinhos cantando, até que é uma cantoria tão linda, sabe, gente? Vi aqueles passarinhos cantando, bonito. Mas parece que meu dia não tava bom, sabe? Não tava legal. Aí eu abri o meu celular e vi que no message tava aquele, assim, tava chovendo rola, sabe? Tava uma chuva de rola, assim, no meu celular. Deixa eu falar uma coisa agora com os homens que estão me assistindo. Vocês pensam o quê? Você nunca conversou com a mulher, você nunca teve nada com a mulher, você mostra, você vai, bate uma foto, né? Da tua rola, da tua piroca, do teu pênis e você acha que a mulher vai fazer o quê? Ah, meu Deus! Mudou meu dia! Ah, que coisa linda! Nunca vi igual! Uh, meu mundo mudou! Ah, meu Deus, a partir de agora eu vou querer casar com esse homem? É isso que vocês pensam, abençoados? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. É ridículo isso que vocês estão fazendo. É ridículo. É uma falta de respeito, uma falta de vergonha na cara de vocês, tá bom? Uma falta de vergonha na cara de vocês. É ridículo. Ridículo. Mulher não gosta disso. A mulher, nem sempre ela tá correndo atrás disso. Mulher quer carinho. Mulher quer conversa. A mulher quer, sabe, conexão emocional. Então, moleques, parem com isso. Vocês estão sendo ridículos. Ridículos. Mulher gosta de homem, tá bom? Entenderam? Então, para com isso que é ridículo. Vocês estão achando o quê? Que vocês estão mudando o dia da mulher porque estão mandando a foto da tua rola pra mulher. Que coisa mais desnecessária, ridícula. Para com isso. Desculpa, gente. Meninas, eu sei que, né, é um canal de mulheres, mas eles assistem. Eu sei que eles assistem. E é muito desnecessário. É tão ridículo. É tão feio. A forma, a maneira com que os homens têm tratado as mulheres. E agora vamos conversar agora mulher com mulher, vamos lá. Meninas, o que que tá acontecendo com vocês? Vocês conversam duas palavras com o cara, acha o cara extremamente interessante e vai lá e manda nudes pro cara. Pô, gente, para com isso. Já não chega a Anitta que tá arrebentando com a imagem da mulher brasileira aqui fora. Arrebentando, gente. Arrebentando. O americano, você tá conversando com ele, ele tá de uma forma. Você fala assim. Aí ele pergunta. Da onde você é? Você fala. Eu sou do Brasil. Gente do céu. Muda até o olhar do homem. Entende? Por que, gente? Poxa, meninas. Que isso? Meninas, vocês têm que entender que vocês são preciosas. Que vocês são lindas. Que vocês são valorosas. Entende? Vocês vieram diretamente da mão de Deus. De um Deus cheio de promessa. De um Deus lindo, maravilhoso. Que tem caminhos lindos pra vocês. Primeira coisa que você tem que entender, minha querida. É que você não precisa de um homem para sobreviver. Para ser feliz. Para ser completa. Ai, eu só vou ser feliz quando eu casar. Não, querida. Você vai casar e você vai ver que não é tudo isso. Ai, eu só vou ser feliz quando eu tiver aquele cara. Sabe? Aquele cara que me esnoba. Aquele cara que é um imprestável. Eu só vou ser feliz se eu conquistá-lo. Isso é vaidade, garota. Para com isso. Não é porque o cara é maravilhoso que te serve. Não é porque o cara é maravilhoso que... Não, maravilhoso que te serve. Desculpa. Não é porque o cara é lindo fisicamente que ele é pra você, que ele te serve. Porque uma coisa é uma coisa, gente. Beleza. Eu vou falar pra vocês uma coisa. Quando eu morava aí em Sorocaba, tinha um rapaz que ele era policial. Ele era lindo, lindo. Gente, mas pense num homem lindo. Ele era lindo. Lindo, 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 lindo. Ele passava com aqueles óculos, é, aviador que fala, né? Aqueles óculos de sol, aviador assim. Baixava o vidro, olhava e falava, boa tarde, na frente do restaurante que eu trabalhava. E falava, Jesus, que homem lindo. A última vez que eu fui pro Brasil, eu vi ele dentro do mercado. Gente do céu. Sangue de Cristo, gente. Tava muito ruim. Tava muito ruim. Então, gente, não se apega nesse negócio de beleza. Ai, porque o cara é lindo. Nossa, porque o cara... Gente, acaba. Acaba. O tempo passa. Nem a gente é a mesma coisa. Nem nós, mulheres, somos a mesma coisa de quando somos jovens. Não. Entende? Então, não se apega à beleza, porque acaba. Se apega no conteúdo. Aqui, ó. Na inteligência do cara. Se o cara tem um... Se o cara vai pra frente, entendeu? Se o cara é um cara que tem um pensamento pra frente. Se o cara é uma pessoa legal. Se o cara tem uma energia legal, uma coisa legal. Não adianta nada ser lindo e ser um jumento. Vocês ficam se apegando ali a beleza. E tá ali, de repente... Porque agora o mensage... Eu não sei se vocês sabem. Mas o mensage agora virou um Tinder da vida. Pelo menos o meu. Né? Porque é um tal de solicitação e falar... E começar um monte de baboseira. Entende? Que pelo amor de Deus, né gente? Então assim... Para de mandar... Ai gente, para de mandar rola. Que coisa chata. E quando eu não mando rola, eu não mando mulher. Eu não sou... Tá? Não tenho nada contra. Mas... Meu negócio é outro. Entendeu? Tá? Então parem de mandar também mulheres pra mim. Que eu também não curto. Tá bom? Entenderam o recado? Fechado. Ai que ódio que eu tô de vocês fazerem isso. Vocês não fazem ideia. Tá? Para com isso. Saco. Então meninas, entendam uma coisa. Se esses caras mandam pra mim, com certeza já mandou pra vocês também. Ah, e tem os outros também, né? Que quando não é nudes, a própria rola é a rola de outro que eles colocam. Porque eu acho que a deles é pequena. Eles vão lá e pegam uma outra na internet que é nítido. Que é a imagem de internet. E manda pra gente. Né? Ou então... Ah, agora também tá uma moda. De tirar foto de um monte de dinheiro. Olha que eu tenho pra você. Ah, meninos. Pelo amor de Deus. Se enxerga. Para com isso. Para com isso. Mas por que que você tá falando disso, Kelly? Por que que você tá só xincalhando os homens? Por que, gente? Muitas vezes, a mulher tá passando por uma coisa, por um perrengue danado. Aí vem um imbecil desse. E posta foto do dinheiro ali e tal. E tem mulheres que caem. Ah, quer? Imagina. Tem mulheres que caem. Sim. Tem de tudo que vocês podem imaginar. Meninas, se guardem. Se resguardem. A internet, gente, tá um perigo. Para desse negócio de você tá conversando com o cara ali. Nossa, que cara. Aí o cara põe a foto dele. E você tá ali conversando, conversando, conversando. Envolvida. Tá. Você nunca fez uma chamada de vídeo. Você nem tem certeza que aquela pessoa é aquela pessoa. Mas você fica, de repente, tão encantado, né? Tão encantado. Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vocês sabem quais são os caras da melhor lábia que tem? Hã? Cientificamente comprovado? São os psicopatas. Tá? Tem os psicopatas que são os psicopatas que gostam de matar, mordaçar, arregaçar, fazer tudo com a mulher. E tem os psicopatas que são os psicopatas do coração. Que são os homens que gostam de brincar com o coração das mulheres. Esses daí, gente, a lábia deles é mel. E é muito fácil de envolver as mulheres e fazer com que a mulher mande um nude. Se exponha, mostre, demonstre e dê o melhor dela. Gente, não façam isso. Não, gente. Nudes, você manda pra uma pessoa que já tá há tempo com você. Nudes, você manda quando você tem certeza. Entende, gente? Nudes, você não manda pra uma pessoa que você tá ficando, pra uma pessoa que você tá conhecendo, pra uma pessoa que você acabou de começar a namorar. Que você mal conhece. Só tá começando. Meninas, tomem cuidado. Tomem cuidado com esses caras que prometem o mundos e fundos e rios pra vocês. Olha, eu tenho tudo isso aqui de dinheiro. Olha, eu tenho isso. Olha, eu tenho aquilo. Meninas, não se apeguem a isso. Vá estudar, vá trabalhar, vá ganhar você. Parem de achar que você precisa de um homem pra pagar tua conta. Que você precisa de um homem pra fazer isso, fazer aquilo. Pra te dar um presente. Meninas, busquem o teu autoconhecimento pra vocês entenderem que vocês precisam de você. Entende? Vocês precisam de você. Porque se não, gente, quando a gente foca no outro, a gente vira escravo no outro. O outro pode nos seduzir, pode nos arrastar pra algumas ciladas, gente, que pode não ter volta. Agora, se o cara começa a conversar com você, no outro dia te manda lá uma foto da coisinha dele, né? Que às vezes nem é dele, tá? Muitas vezes ele tem a piroca tão pequena que ele tem a necessidade de buscar na internet uma piroca grande pra mandar pra você. Que eu, eu indicaria um terapeuta pra esses caras aí, porque deve ser triste, né? Você não conseguir mostrar você mesmo, né? Você querer ser uma coisa que você não é. Porque depois que você vai ali no bem bom, na hora do ralo e rola aí, vai ser uma decepção enorme pra garota, entendeu? Uma, como é que fala, gente? Uma propaganda enganosa, não é verdade? Quem é, é. Meninas, se envolvam, dê atenção a quem te trata com respeito. Respeito. Tira esse fogaréu que tá dentro de você de lado. Entende? Pra você conseguir ter um diálogo, gente. Busquem ter contato com homens que também querem uma conexão emocional. Porque se não, gente, vai ser só mais um lixo na tua vida. Porque esses homens que fazem essas coisas, eles não estão buscando conexão nenhuma com a mulher. Eles estão buscando levar a mulher pra cama. Mais uma. São homens vazios que não tem nada a oferecer. Só querem aquilo, gente. Só querem isso. E mais nada. Sem conexão. Sem carinho. Sem paixão. Tá? Se você é essa mulher que fala, não, Kelly, mas eu também tô buscando isso. Tá? Mas cuidado. Cuidado. Porque a conta chega. Uma hora vai te dar um vazio tão grande. Por falta de conexão. Por essa mistura de energia que você tá jogando dentro de você. Porque quando a gente faz amor, a gente troca energia. Que aí, no caso, não é nem amor, né? Aí, no caso, é só o troca-troca mesmo. Porque esse tipo de homem, ele não faz amor. Ele não troca uma energia boa. É só aquela coisa nojenta. É só aquela sujeira que eles têm dentro deles. Que eles têm necessidade de pôr pra fora. Entende? E aí, você sai daquela relação. Você sai daquele encontro. De repente, que foi só um encontro. E você começa a passar mal. Você fica doente. Entende? Você fica triste. Por quê? Porque você trocou uma energia ali muito ruim. Kelly, não existe isso. Existe sim. Existe sim. Se você sai com qualquer pessoa. Eu vi um meme esses dias na internet. Que eu achei fantástico. Que era a foto de uma mulher linda. Beijando um demônio. E a frase embaixo era o seguinte. Se nós pudéssemos enxergar as energias das pessoas. Nós não nos envolveríamos com qualquer um. A mais pura verdade. Às vezes, você está ali. Se envolvendo com aquela pessoa linda. Por fora. Por dentro é um lixo. Então, como saber isso? Não aceitando. Não aceitando esses homens. Que... Oi, linda. Tudo bem? Olha, gostei de você. Você é linda. Maravilhosa. Você é isso. Você é aquilo. Você é aquilo. Você é aquilo. Porque os psicopatas têm uma lábia de mel. Já falei. Ai, você é isso. Você é aquilo. Ah, me manda um nudes. Me manda uma foto tua. Ai, linda a sua foto de rosto. Mas você pode mandar o corpo? Ai, gostei das suas pernas. Pode mandar a perna? Ai, gostei da sua bunda. Não pode mandar a bunda? Não é assim que funciona? Eu sei. Porque eu converso com muitas e muitas e muitas mulheres. E também converso com homens. Que me contam o que está acontecendo. Homens que falam assim. Poxa. Eu saí com fulano. Não foi. Não dá. Não tem conexão. Gente, eu tenho contato com meninos que são youtubers também. Que me contam. Que ele está se passando isso, isso, isso com as mulheres. Os homens estão reclamando isso, isso, isso. Os homens estão buscando uma conexão emocional. E não estão encontrando. Porque as mulheres hoje acham que quando ela satisfaz o cara, satisfaz a vontade. Manda um nudes. Ai, que bonitinho. Eu vou mandar. Porque ele é tão lindo. E manda. Acabou a conexão, garoto. Acabou a graça. Porque o homem, ele tem essa necessidade de conquistar. O homem. O moleque não. O moleque só gosta de fazer coleção de mulheres. Moleque faz coleção de mulheres. Sabe? Não tem coleção de tampinha? Então, os moleques colecionam mulheres. Os psicopatas colecionam mulheres. Ai, você vai lá com toda a sua energia. Com tudo que é teu, dá pra um colecionador. Você vai ser só mais uma que vai ficar ali, ó. E aí, ele vai pra próxima. E você vai se passar o quê? Nada pra ele. Mais uma. Entendeu? Mais uma BA pra ele. E aí, vocês com essas atitudes, né? Vocês estão o quê? Afastando com essa energia toda ruim que vocês colocam. Vocês afastam aquelas pessoas que são tão maravilhosas. Aqueles caras tão maravilhosos. Tão decentes. De chegarem na tua vida. Por quê? Porque você está dando espaço pra esses imbecis. Que gostam de ficar mandando a pistola pras mulheradas. Como se fosse lindo, maravilhoso. Eu recebo umas pistolas que eu falo pra vocês. Dá vontade até de vomitar. Entendeu? Então, gente. Esse foi o meu recado de hoje. Eu espero que vocês reflitam sobre isso. Tá bom? Que vocês não aceitem de maneira alguma esse tipo de situação. A pistola pra uma mulher quer dizer ou isso ou o imbecil. Entendeu? A não ser que ele seja o seu namorado. Que ele já seja o que vocês, né? Já tem o envolvimento. Aí não é imbecil. Aí é outra coisa. Tá bom, meninas? Então, esse foi o meu recadinho pra vocês. Tomem cuidado com esses imbecis aí, tá bom? E fiquem todas com Deus. Até o próximo vídeo. Um beijo no teu coração. Tchau.